O meu nome é Olga Oliveira. O meu nome é Joana Oliveira. Sou sócia-gerente da Licoto de Aldeia. Estamos localizadas aqui na Aldeia de Miro. Pertencemos à Freguesa de Friumes, ao bonito concelho de Pena Cova. Dei início nesta atividade por motivos de saúde. Surgiu uma hipótese de fazer um curso onde incluía fazer licores, aprender a fazer licores e compotas de forma artesanal com os nossos produtos para aproveitarmos os produtos aqui da nossa terra. Sensivelmente, há quatro anos que eu iniciei este projeto e é um projeto que tem vindo a crescer ao longo do tempo. Tenho vários sabores. Tenho, por exemplo, o licor de mel. Tenho o licor de madronho. Faço também o de café. Temos também o de tangerina simples. Tenho também o de castanha. E tenho o que eu desenvolvi por mim própria, embora já tenha visto noutras feiras e noutros locais que já é à venda. Foi uma ideia minha, original, do tangimel. Aproveitei e juntei à tangerina o nosso mel aqui também da zona de Pena Cova. E tenho o de romã. Além dos licores que a minha mãe apresentou, temos também o licor de chocolate. Ele só é feito por encomenda, uma vez que ele estraga-se muito rapidamente por causa dos ingredientes da sua confeção. Além de todos os licores que vocês podem ver, nós estamos a confeccionar uma nova gama que são licores e compotas em miniatura que podem ser entregues para batizados, casamentos. Também já entregámos para sócios de várias empresas. Vocês podem pedir o orçamento com os licorzinhos e as compotas já personalizados ou podem pedir por personalizado. Neste momento, estamos a fazer a campanha para o Natal, das ofertas de Natal, com saquinhos próprios de Natal. Temos o nosso cabaz de Natal, que posso colocar o que o cliente desejar, basta encomendar com antecedência. Qualquer um dos sabores, não é necessário ser o mesmo sabor, pode ser de dois sabores diferentes, as compotas, porque também faço compotas de abóbora e gengibre, de abóbora com noz e faço também, neste momento, geleia, geleia caseira, marmolada caseira, o que se pode incluir ali no nosso cabazinho. Eu tento sempre ser fiel à minha terra, ao meu conselho, tento sempre usar as nossas frutas daqui da zona, as nossas tangerinas caseiras, as nossas romãs, as nossas castanhas, evito sempre, ao máximo, frutas compradas. Então, todos os nossos produtos podem ser encontrados nas nossas duas páginas, no Facebook, com o nome do Licodoços da Aldeia, e no nosso Instagram, com o nome Licodoços. Podem nos mandar por mensagem privada, ou está lá disponível o nosso contacto, para o qual podem contactar-nos e fazer as vossas encomendas.